FANTASTICO DE VOLTA CANAL OF FIFATRADE CHANNEL EA SPORTS FC NA AREA YOUTEMATING SEU MELHOR MAIOR E MAIS COMPLETO CANAL DE TRADE TAI BOLTA Pessoal, hoje eu garanto 4.500, 4.500 por carta, lucro, perfeito? Desconta 100% a cada venda, seria 5.000 aí, mas, como tenho 100%, vamos descontar aí então e considerar um lucro líquido de 4.500, vamos lá, vou provar pra vocês e vou falar quais cartas vocês vão conseguir fazer esse lucro aqui. Antes de mais nada, pessoal, vamos entrar aqui na nossa lista de transferências, limpar o nosso trade anterior, tá? Então, ó, já vamos entrar aqui, vamos ver aqui o que, opa, as coisas subindo lá, ó, show de bola. Pessoal, aqui, ó, aquele filtro de sempre, tá? Quem perdeu, façam, tá? Que sempre vale a pena, ó. Eu vou aqui novamente, vou repetir esse trade aqui pra vocês verem que realmente dá resultado. Aqui é especial, especial, 15.000.000, 10.500 aqui, 10.500, 10.750, perfeito. Aqui, pessoal, ó, você vai comprar lá, ó, tá vendo, ó? Não, não, essa eu não vou comprar porque demora vender, tá? 12.750, mas, mas, vamos passando aqui, vamos pra frente aqui. Opa, já temos uma interessante aqui, já comprar, é que eu demorei naquela outra lá, mas, ó, daria pra comprar essa daqui, tá? 10.750, jogaria ali, 12.750, já tem lances aqui também, tá? Mas, vamos considerar uma compra aí, de 10.750, é esse filtro aqui, tá, pessoal? Aí vocês podem fazer, tenta comprar aí umas cestencões aí, compra umas 5 cartas, tá? E faz o teste aí, perfeito? Geralmente as verdinhas, tá? Winter, que aparecem lá, que são essas aqui, tá bom? Coringas, coringas, né? De inverno, tá? Aparece uma dessa daqui também, geralmente aparece. Essa demora um pouquinho pra vender, a 8.8, que subiu lá, né? Mas, ela vende também, perfeito? Vamos voltar lá, então, nas nossas vendas, que eu preciso limpar isso aqui, pra gente colocar 3 novos, aqui, ó, tá vendo? Essa daqui, ó, tá? Geralmente ela cai lá, pessoal, 10, é, 10.750, tá? Aí, eu, como eu sei que é um overall maior, eu lanço 13, e aí ela vende. Só que não vende dentro da primeira passada. Vai ter que passar 1, 2, 3 vezes aí, atualizando, tá? Aí, ela vende, tá? Então, é, pelo menos é um lucrinho maior, tá? Uns 250 coins, até mais, em relação a 12, 750, né? Dessas aqui. Porém, é, você vai esperar um pouquinho mais pra vender. Acho que abaixa a procura dela, mas vende, tá bom? E aqui, show de bola, ó lá, tá vendo, ó, o Inter, coringas, né? Top demais. Aqui, nós já falamos bastante, né, trade anterior. Aqui foi 150, quem perdeu o vídeo anterior, veja lá, pagamos 150. Aqui sempre muito barato, aqui sempre muito barato, essa faixa de preço aí, tá bom? Aqui, pessoal, ó, nós vamos falar nesse trem, nós vamos falar dessa carta aqui agora e algumas outras, ouro comum, tá? Que estão acima de 1.000, que estão 900, opa, 2.000, 2.500 ou 3.500, tá? Então, vai acompanhando o que a gente vai falar aqui. Isso aqui é enigmático. Aqui, pessoal, ó, chegamos numa carta interessante, que a gente compra aí 200 coins e vende 5.000. Eu lanço o 4.500, tá? Mas a gente pode vender por 5 e ela vende também. Eu vou provar pra vocês aqui que é possível comprar. Isso eu faço no nosso tour. Qual é o nosso tour? Já passo pra vocês lá. Quem acompanha o canal há algum tempo, já nesse FC24. Inclusive, se você é novo, mano, quase esqueço, vê se você é novo aqui. É novo, beleza, clique agora em inscrever-se aí pra não perder os próximos... São 100 mil, não, quase 100 mil inscritos aqui, falta você. Então, já clica em inscrever-se aqui embaixo ou aqui do lado, em qualquer lugar aí, inscrever-se. Manda um ADD no meu WhatsApp, manda um ADD pra mim lá. Claro, eu tenho também o nosso Instagram, que eu posto investimentos lá. Então, entra, tá? Tá aparecendo na tela, anota, depois você segue tranquilamente. Clica em seguir, só que lá é privado, tá, pessoal? Pra você ter acesso lá, inclusive hoje eu vou postar algumas coisas lá. Pra você ter acesso completo lá, sem estar privado, tem que estar inscrito aqui no YouTube. Então, já confere e vê se você é inscrito. Se não, clique em inscrever-se e manda um seguir lá, tá bom? E deixa seu like, gostei, joinha, dedinho pra cima. Todos os lembretes foram falados. E aqui, pessoal, as duas, eu comprei duas, tá? As duas foram 200. Vou mostrar aqui comprando, tá? Então, eu tava fazendo o nosso tour. Qual é o nosso tour? Cartas que valem 5 mil coins. Então, aqui, ó, vou dar uma olhada. Esse daqui é um uniforme do como? 5 mil. Esse é outro, 5 mil. Aliás, 5 mil. Esse é RU, ó, 5 mil coins, tá? Se tiver mais barato, como? Opa, 5 mil também esse daqui. Mandando mensagem pra mim, já respondo aqui, ó. Isso aqui é 4,500, 4 mil coins, tá? Aqui é 5 mil coins. E aí, chegou na Kitak 200. E nós compramos mais uma aqui. São duas que eu comprei, tá bom? Top demais. Eu vou falar aqui, e aí já vendeu, tá? Eu tenho mais duas pra vender lá. Eu vou lançar uma 4,800 e outra 4,900. Perfeito? Legal. Faço com vocês aqui agora. E aí, vai. Sempre muito bom também no nosso tour. A gente passa nesses estádios, tá? Então, 4,500, 4,600. Top demais. Se quiserem que eu atualize aí a lista de estádios rentáveis, tem que chegar. Vamos tentar chegar nos 99 mil inscritos aqui. Aí, eu faço esse PDF gratuito e dissemino pra vocês aí. Pode ser? Beleza. Então, é só chamar aí mais amigos, tal. Manda aí nos grupinhos aí que vocês têm de FIFA ou UFC, né? Melhor dizendo. Ó, 1,800. Compramos aí a 150. Quem viu o vídeo anterior, conseguiu identificar que é esta carta que vale 1,800, 2,200. Tem um momento que vale aí 4 ou 5 mil coins. Essa daqui também foi 150. Vale muito a pena também. Aqui é 5 mil, pessoal. Muito bom. Muito bom. Top demais. Comprar baixo de 4,500 e a lança 5 aí. Deixa atualizando que ela vende aqui. Mostramos lá no Insta, tá? Dica que nós passamos no Instagram. Vale a pena seguir lá também, porque eu sempre antecipo algumas coisas lá. E aí, comprando 200, 300, 500, 1.000, 1.500, mano, lança 5 mil. Neste momento, tá 4,500. Tá dando uma ligeira queda. Mas, ó, já dá pra vender próximo dos 5 mil. Tá? Isso aqui foi 200, cara. Ó, vou mostrar pra vocês aqui novamente. Vamos lá. Entrando aqui, não pode demorar, que eu quero passar dicas novas agora, neste momento. Olha, não dei mal. Beleza. Ó, vamos ver se essa aqui é essa daqui, ó. A 15, ó. Ó, isso mesmo. Top demais, tá? 200, ó lá. 4,500. Opa, compramos uma de 4,500. Vendemos por 5. Porém, vamos encontrar uma agora de 200. Quer ver, ó? Só no filtro. Vendendo a 5 mil, tá? Então, 4,500. Top demais. Já vamos vender lá. Já vamos voltar na compra novamente. Estamos na pesquisa. Opa! 200, tá vendo? Ó, 200. 5 mil já foi. Então, ó. Aquela que nós compramos lá, 4,500, já foi 5 mil, tá? Outras, mas, ó. 200, 4,800. Tá bom? E aí, o restante, 5 mil coins. Top demais. E o restante pra vender aqui. Legal. Opa, não limpei. Vamos limpar aqui agora, neste momento. Vamos. Então, ó. Limpou. Ó, foi. Beleza. Agora, o que cair aqui é lucro que nós fizemos neste vídeo. Beleza? Vamos entrar aqui, pessoal. Então, nós passamos no nosso tour aqui. Nosso tour é este aqui, ó. Tá bom? E chegamos nesta carta aqui. Vamos ver se tem. Opa, ó. Só tem uma de 5 mil. Lançar agora há pouco. Beleza. Faz 20 minutos aqui. Uns 18 minutos. Então, vamos lançar aqui as 4,800 e 4,900. Aqui nós temos lá, tá bom? E aí, nós temos tour, 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 tour. Pessoal, ganhamos uma aqui, ó. Que é a Morse. Mano, vale 10 mil coins. Deixa eu ver aqui. Ó, não tem escasso no mercado. Tá? Faz parte também do nosso tour aqui, ó. Tem essa daqui que é 10 mil. E aí, tá ela aqui, ó. Tá vendo, ó. Show de bola. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar ela lá, ó. E já vamos lançar. Mano, vamos lançar uns 7,500 que vale a pena. Então, já provamos o resultado aqui, né, pessoal? Ó, 200. Vamos lançar aqui, ó. Uma 4,800. E a outra, é, 4,900. Top demais? Top demais. Foi! Aqui, Estados Unidos. Vamos fazer esse filtro aqui, tá? Pra gente ver. Eu paguei 2,700. Vamos ver se a gente tá no lucro, tá bom? Geralmente é 3,500, 3,400. A gente consegue vender. Ó, tem um lance legal. 4,900. Ó. 4,44. Mano, eu acho que vai dar pra vender uns 4 mil, será? Vamos ver aqui, ó. Opa, 3, opa, 3,900, 4,000, né? 3,900, não tem, mano. Então, ó, 3,500. 3,500. Eu vou colocar 3,400, tá? 2,700 nós pagamos. Top demais. Aqui não tem, tá vendo? 2,300 nós ganhamos no lance, hein? Ganhamos lance. E aí, ó, você pode conseguir aqui, ó, de 400 coins, tá? Como a gente já conseguiu, tem vídeo aí no canal. Até aqui, ó. Vamos colocar aqui uns 8,500, pessoal. Vou colocar 8,500, tá bom? 8,500. Não tem no mercado. Ó lá, já subiu nossas coins lá, hein? Já vendeu alguma coisa. Que eu não dei lance em nada. Então, vamos ver o que foi, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que foi aqui. Mano, bateu, vendeu. Bateu, vendeu. 2 e poucos nós pagamos. Ó lá, ó. Já vendeu 8,500. Top demais. Se eu lançasse aqui no limite, já venderia. Mano, eu coloquei 8,500. Será que o cara vai comprar e lançar aqui? Vamos ver aqui se ele vai lançar uns 10 mil no limite mesmo. Vamos ver aqui, ó. Só curiosidade, tá? Não. Por enquanto. E essa eu pedi por 4,300, hein? Ó, por enquanto não, hein, pessoal? Show de bola. Bom, beleza. Tamo no lucro. Tamo no lucro. Tá? Opa, já vendeu mais uma aqui, ó. Olha lá as coins subindo, ó. Aqui, ó. 3,400. 3,500 venderia. 2,700 nós pagamos. Top demais. Top demais. Ó, pra vocês fazerem o filtro agora, então. Passamos duas cartas, é, de técnicos, tá? Poucos estão fazendo. Tenta ver se vocês conseguem, é, um lucro com isso, tá? Então, ó. É, Colômbia. E pode ir aqui, ó. Nos Estados Unidos, tá? Estados Unidos tem bastante opção também. Vamos ver quanto que tá aqui, ó. Não tem, dois. Não tem. Três, três. Três, três, três. Três, três, três. Três, três, três. Três, três. Três e quinhentos. Tem? Acabou de sair três e quinhentos. Pessoal, é isso aqui, tá? Então, qualquer uma que sai abaixo de três comprou, vendeu três e quinhentos. Neste momento, se situa aí. Somó na terça, terça, às 8h-50, quase nove da manhã. Perfeito? Então, só, opa. Três, que tem, beleza. Aqui tá lá. Legal. Três mil, comprou, três quinhentos. ou abaixo e está pode cair 200 vai cair quinhentas em comprou aqui colou pá vamos colocar aqui a colômbia voltou aqui a um colocar colômbia tem outras nacionalidades boas aí também mas eu tô focando nessas aqui ó porque estão boas lá quatro quinhentos seiscentos setecentos oitocentos na oi lá ó quatro mano quatro e oitocentos vende então ó se você fizer um filtro aqui abaixo de quatro mil você já compra e já lança lá quatro quinhentos tal tá geralmente ela sai 200 e viram lá né então ó pode colocar aqui ó para 200 só que ó geralmente sai tava pessoal desavisado lança barato aí tá uma carta que sempre tá barato no mercado hoje neste momento hoje não é mas neste momento está bem rentável pessoal ouro comum tá então algumas cartas aqui ouro comum geralmente a gente consegue comprar e vender aí de mil e 100 23 mil coisa aqui tá bom eu tô de olho aqui em algumas quais sejam então vamos nessa irina vamos ver aqui ó essa daqui ó top demais vamos ver como ela tá aqui agora seiscentos não mil aqui ó tá vendo então quanto que ela tá aqui neste momento então quando você pegar o vídeo tá não sei quando você tá pegando faça isso aqui tá vê se ela tá rentável ainda faça o filtro vai jogando a seiscentos tivéssem sem só tinha um que é um monte não tá rentável por enquanto mano ó três e duzentos tá vendo ó três e nove mil não vem nem então três mil pões vendendo dá uma olhada no lance então tá se tiver lance de três para baixo opa de três não é três é o preço de venda ó 350 tá vendo então o lance 35 só que tá lá acima dos vinte e seis minutos ou esperar tá ou vem no snipe mesmo três mil vendendo três mil vendendo baixa quinhentos só tanta 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 pronto ó só aqui nessa aqui ó tá bom pegou desavisa tá saindo os pacotes a pessoal tem lá primeiro dono tal tá saindo os pacotes saiu nos pacotes aqui mano 500 comprou é 400 comprou com a 150 mil aí vende lá dois e não vai vender aqui uns três mil tá dois novecentos essa é uma opção interessante planos em para vocês aí outra aqui ó vamos ver essa lúcia rodrigues só ver se ela tá boa mesmo tá então opa lúcia lúcia r vamos ver como é que ela tá aqui neste momento 1.200 bom é o preço tá opa bom deixa eu ver aqui se ela tem duas não acho que ela tem duas é dois clubes tá então vamos pesquisar vamos pesquisar vamos ver aqui ó bom por enquanto é ou ela tá ruim né ó 450 é mano acho que ela não tá pelo menos não tô vendo de outro clube aqui tá é isso mesmo lúcia rodrigues aqui ó não tem mano então é o seguinte essa aqui disse que vamos descartar tá embora mano tem poucas no mercado tá caiu uma agora 450 que bom nesse filtro tá outra aqui bem próximo 59 né e outra aqui o resto acho que é tudo mais carinho bom não sei vamos fazer um filtro aqui ó vou colocar aqui ó 1200 ah não tem tem algumas aqui pessoal então beleza embora o pessoal tá dando 500 nela aqui ó ó né então dando 500 aqui será mano que é uma carta que pode realmente vou pegar pelo menos uma aqui ó só para não deixar tá e vou meio que dobrar ela aqui aqui meu vou colocar aqui uns 850 em tese vou dobrar aqui tá bom beleza vamos deixar se vender top tá mas vamos deixar stand by por enquanto essa carta aqui o restante vamos colocar aqui ó é vamos ver essa daqui ó milênio chegou ó essa daqui é aquela que nós vendemos 1.200 tá então vamos colocar 1.200 tem 1.000 a tá mas não é desse clube não em ó ela tem aqui ó embora ó pode ver não tem mais barato tá opa ó podemos dar um lance aquilo e vender 1.200 1.100 tá vamos ver se ela tem ó vou ver até se ela tem outro clube só só para desencargo aqui vamos dar uma olhada aqui e não né só esse clube mesmo aí ó real madrid mas é isso mesmo 1.200 ela aqui tá 1.200 tal então já sabemos né pessoal qualquer aí casa que nós comprarmos aqui ó tá vendo ó opa ó caiu uma agora em eu vou comprar geralmente pessoal sai aqui 800 ou 700 ou até mais barato ao mínimo dela aí é 400 tá vendo ó eu vendo 1.200 então eu vou deixar lançado aqui aí faça um filtro tá lança lá tá 1.200 coloca lá 1.200 vê quantas tem ó deixa eu ver 1.100 ó só tem essas duas aqui embora nos 18 minutos lá então talvez seja interessante vencer lança aqui lançar mil porque não tem tá aí você vai vendo ó 1.200 então tá lá 1.200 tem algumas tá ó lá aí você vai fazendo filtro aqui ó talvez compra até mais barato aqui abaixo de 500 ou até 500 600 tá é rentável aqui é rentável aqui é uma carta que não tá abaixo de mil caiu 950 que eu já comprei bom fica de olho pé 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 louva 1.0 não olhar nessa carta aqui o pilho vá ó victoria pelo vá chove aqui 600 não mesmo o doido e tá essa tá boa 2.600 ó 2.600 dá 20 minutos beleza 2.300 para vender então 2.300 ó 2.300 vende tá se liga tem um lance bem legal aqui em ganhar aquele lança ali vou lançar 2.300 tá bom vale a pena também é uma carta que dá para colocar aí no hall aí para vocês fazerem a pesquisa tá bom é vamos ver essa daqui ó a iene essa mesmo vamos dar uma olhada lá também geralmente ela fica aqui uns 900 que ela é barato tá vamos ver aqui 700 aqui para meio que dobrar tá ó lá 900 ó 850 9 a 850 né beleza pessoal uma carta aqui que dá para pegar aqui uns 500 para baixo se encontrar claro né e lançar aí uns 900 850 tá para quem tem poucas coisas talvez seja interessante interessante aí tá bom então uma carta aqui que dá para comprar 500 aqui ó e lançar uns 900 850 tá bom é bem barato ela aqui beleza aí fica aí veja se você consegue tá bom e buscar romero vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó vamos ver geralmente acima de mil né deixa eu ver mil ó ó ó top demais deve tá uns 2 900 aqui 2 500 caramba mi ó caramba mara de 300 tinha só tem um 4 mil em 4 mil top demais tentar comprar aí pessoal abaixo de 30 porque 13 500 então bom ouro comum geralmente sai aíer mano 800 700 ó não tem mais barato que isso cara meu Deus show de bola geralmente eu compro aqui lanço tá para ver se tá vendendo mesmo eu compro quatro e venço lanço quatro meses para ver se tá vendendo bom testem tá façam filtro talvez tentar comprar o mais barato possível ele estava aqui a a 10 15 minutos antes de começar aqui o vídeo 2 900 tinha tá 3 mil quantia então neste momento aqui 4 mil mais barato embora 49 mil não vendeu mas não tem mais barato que isso a outra ali é 4 e 100 então de olho também nessa carta aí bom aí tem aqui o nosso vamos ver vamos ver se eu consigo encontrar essa carta aqui é 79 não é essa mesmo é essa mesmo tá geralmente é mil e também me sem né se vê se não mil ou para mil opa a lá 900 sabem lá então aqui vamos ver aqui pessoal como ouro comum 550 600 lá o que é um lance ó vou tentar dar o 550 aqui para lançar o que 900 né vender ali carta por quantidade tá bom a hora vencemos uma aqui ó 400 geralmente ela é 1.100 1.200 vou lançar 1.100 tá bom então já dá para fazer um lucro aqui um pouco né mas pela quantidade vocês pode ver que é difícil perder lance aqui tá bom vencer o lance foi eu foco nos treinadores lá nos é técnicos tá bom que vale muito a pena ó já vendemos aquelas duas lá é de cara né então eu aposto aí nos treinadores inclusive pessoal essa daqui ó tá barato agora no mercado caso vocês tenham coragem de arriscar risca que o investimento tá dá para tentar comprar abaixo de mil aí eu já comprei algumas aqui deixei guardado aqui também ó tá comprei aqui quase 10 não por aí tá mas tá guardado aqui quando ela ficar escasso no próximo final de semana que pelo menos é o nosso estimativa tá se ficar escasso a gente coloca para vender 5 mil coins lógico que eu já lanço duas três aí por 5 mil porque se começar a vender e eu não observar o mercado eu já consigo ver opa vendeu já vamos lançar as minhas tá bom pessoal é isso espero que vocês estejam um inscritos aqui no canal também espero que vocês tenham trazido pelo menos mais um inscrito aí para ajudarmos aí a batermos a nossa meta de 100 mil inscritos abraço tchau